Deus deu a sua palavra e grande é o exército dos que anunciam a Boas Novas, muito bom ter a sua companhia e a sua audiência e mais um Boas Novas no ar. Eu já vou correndo para a central de semeadores. Pastor Ronaldo, como estão as novidades aí? Novos telespectadores conhecendo os canais digitais da Rede Boas Novas ou através de parcerias. Tem sido muito interessante esses últimos meses, né? De pessoas descobrindo a Rede Boas Novas, assistindo pela primeira vez. Embora a Boas Novas já tenha 24, quase 25 anos de estrada por aí, as pessoas estão descobrindo hoje a Boas Novas. Isso é muito bom. É verdade, André. Além de serem alcançadas em novos lugares, no Nordeste do Brasil, daqui em São Paulo também, que é o canal mais recente, no Rio de Janeiro, novos bairros onde nós ainda não cobríamos, né? A Boas Novas está chegando também. Nós também não esquecemos das nossas bases, né? Sempre alguém ali do Norte do Brasil, lá do Amazonas, como é o caso aqui da Maria, que está pedindo oração do interior do Amazonas. E também a cantora Rebeca Bastos, de Parauapebas, que é no Pará, não é isso? Ali no interior do Pará também, é uma região mais assim ao sul, né? Do Pará. Está assistindo também a Boas Novas, acompanha a nossa programação. Inclusive, ela mandou aqui uns vídeos dos clipes dela, ela quer passar aí na Boas Novas também. Depois a gente vai encaminhar aí para o nosso diretor de produção, Paulo Leonel, a equipe de produção aí, para estar verificando isso aí, né? Se essa é a possibilidade. Pois bem, e é bom saber que a Boas Novas está de Norte a Sul alcançando o Brasil. E tem uma coisa, André, que às vezes a gente esquece, que é o sinal da Boas Novas, além das TVs abertas, além da internet também, desses meios de comunicação, mais de mídias sociais, né? A Boas Novas, ela continua com o sinal disponível também via satélite digital, certo? Não apenas com recepção profissional, né? Das próprias emissoras de TV recebendo, não. Domiciliar também, você procura essas casas de satélite, de receptor, de antena parabólica, e é possível receber em qualquer lugar do Brasil o sinal da Boas Novas digital através da antena parabólica. Aí você faz um contato com a gente, por e-mail, manda um zap aqui, telefona que eu dou mais informações a respeito disso também. De repente você conhece, né? Alguém no interior, em algum lugar que a Boas Novas não pega TV aberta e pode ser alcançado pela Boas Novas também, tá bom? Vem semear, essa é a nossa dica. É isso aí, vem semear e acompanhe e ajude a Rede Boas Novas nesse projeto novo de... Todo mundo tá falando, né, de TV digital, de digitalização, só pra dar um dado pra você. A TV analógica, ou televisão como nós conhecemos hoje, desse tipo de conteúdo analógico, ela começou em 18 de nove de 1950, há muito tempo atrás. E agora, pra quem mora em Rio de Janeiro e São Paulo, já acabou, já morreu ela. Virou só TV digital. Rio de Janeiro, canal 5.1 e São Paulo 51.1. Só colocar e você vai ver a Rede Boas Novas com perfeição. A gente vai pra um rápido intervalo e daqui a pouco eu volto. Olha, eu sempre fico muito empolgado, entusiasmado, quando eu vejo igrejas fazendo qualquer tipo de iniciativa de comunicação. Ainda mais quando é muito bem feito e com muita qualidade. Porque a Rede Boas Novas, como você vê hoje, ela começou assim mesmo, como um setor de comunicação dentro de uma igreja. E Deus foi abençoando, crescendo, 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 se tornou uma rede de rádio, de televisão, de satélite, de internet em todo o Brasil. Mas hoje eu quero mostrar um pouco pra vocês o trabalho do Diego Almeida. Ele é coordenador de comunicação da Igreja do Recreio, aqui no Rio de Janeiro. E também do Ricardo Mageica. Acertei, Ricardo? É esse o nome? Que é video maker. Gente, obrigado pela presença de vocês dois. Prazer estar aqui. Rapaz, eu vou deixar minha barba ainda ficar igual a dele, sabe? Leva um tempo. Eu tenho que sentar ali do lado, Ricardo. Tem a sua, dele, a minha. É a evolução da barba, né? Vai crescendo aqui. Gente, obrigado pela presença de vocês. Prazer. Especificamente, claro que eu trouxe aqui, eu tô na mão com a revista Elos. Essa revista, é até bom conhecer vocês, já sou fã, eu recebo na minha casa. Sempre quando eu entro num apartamento, eu moro no Recreio do Bandeirante, chego, tem na mesa ali, na recepção, várias. E eu sei que são pros moradores, eu passo ali, já vou lendo, até por conhecer também o trabalho da Igreja do Recreio, um trabalho muito bonito. Um abraço pra todos da Igreja do Recreio, do pastor Wander aqui. Me fala especificamente sobre a ideia da Elos, porque é uma revista muito bem feita e a Igreja do Recreio, até onde eu conheço, é uma igreja única, é uma igreja local, uma. Isso mesmo. É uma, pra fazer tanto material de tão boa qualidade. Bom, a revista, até o nome surgiu disso, né? Nós queríamos criar com a nossa localidade, com o nosso bairro em primeiro lugar, essa proximidade. Então, por isso o nome Elos. Exatamente. Perfeito. Esse elo com a comunidade. E a revista tem um propósito, assim, de ser uma discussão dos assuntos em gerais que acontecem na nossa atualidade, mas com uma perspectiva cristã. Então, são assuntos diversos, são colunas e artigos e matérias criadas por voluntários, né, que participam dessa composição. Nós, na equipe lá de comunicação, nós temos uma pessoa que recebe, o editor é o Thaís Santos. Então, ele faz essa curadoria desse conteúdo. Perfeito. Montamos, então, a revista. É um esforço que a revista faz desde 2012 para alcançar, então, qualquer pessoa através dessa discussão bem ampla sobre a vida rotineira, a vida cotidiana. Uma coisa, eu falei até inicialmente aqui e vou reiterar, vou ser repetitivo. Eu me empolgo mesmo, fico entusiasmado, porque eu acho, primeiro, muito bem feito e eu acho, sabe uma coisa que eu fico fascinado com a vida na igreja e quem pertence a qualquer tipo de comunidade cristã? É um engajamento que as pessoas têm, ou seja, é um trabalho com perfeição profissional e você fala, André, é voluntariado. Eu acho sensacional o espírito voluntarioso de pessoas que estão envolvidas com a igreja, é algo sensacional, ainda mais para fazer coisa, não de qualquer jeito. Porque, às vezes, acontece isso também. É verdade. É voluntário, não ganha? Vamos fazer de qualquer jeito. Eu acho que o professor Wanda é bem rigoroso, né? Bastante. Porque começou um pouco com, tu falou um pouco, era ele que pegava mesmo o Photoshop antes, ele botava a mão na massa, foi o desenvolvimento da Elos em si e depois eu quero conhecer, claro, também todo o trabalho de comunicação que a igreja do Recreio faz. Eu acho que a época, o Photoshop acho que não existia ainda. Não existia ainda, né? Fazendo pente. Porque a revista, ela surgiu num sonho mesmo do pastor em criar esse meio de comunicação com o nosso entorno, o bairro do Recreio hoje é um bairro de 90 mil pessoas que habitam lá e nós somos uma igreja local, como você mesmo falou, Batista, então somos únicas, não temos igrejas do Recreio em outro lugar. E ele começou há muito tempo atrás uma espécie de um panfleto que foi evoluindo para algumas páginas e tal, mas com todo o trabalho que a igreja com o seu crescimento foi ganhando, acaba que ele guarda na gaveta essa ideia. E em 2012, em agosto de 2012, eu entrei para a equipe, mas outros dois profissionais e nós começamos a levar para frente alguns sonhos que o pastor e a igreja tinham, né? E um desses é a revista Elos. Então, desde agosto, nós fazemos essa publicação, começamos num esforço, assim, como todo empreendimento jovem, ele se acha muito, nós começamos uma revista mensal. E a gente não sabia o trabalho imenso que era isso. Pois é. É que nem às vezes que vão ter que, de pessoas que nunca fizeram televisão, tem intuito e sonho de querer fazer televisão. Então, cada videomega que sabe, ah, eu queria fazer um programa diário. Eu falei, começa por cinco minutos, uma vez por semana, aí depois a gente conversa, porque não é fácil fazer comunicação. É um sacerdócio. Uns chamam de sacerdócio, eu chamo de escravidão. A gente se torna escravo dessas coisas aqui. É verdade. E, então, assim, nós começamos a procurar algumas formas de fazer isso, principalmente da questão do conteúdo, porque se você toma para si a responsabilidade de criar um conteúdo, uma hora a criatividade vai te deixar na mão. Mas esse fato da colaboração, e você, folhando a revista, você vai encontrar pastores de outras igrejas aqui do Rio de Janeiro, até mesmo fora, professores de seminário, pessoas que, na verdade, têm como essa vontade de opinar e têm essa base bíblica que, de acordo com o perfil que a revista Elos quer ter, né? Eu acho que é uma ideia muito legal também, até para várias igrejas espalhadas no Brasil. Tem líderes e pastores assistindo a gente. Olha que interessante o impacto, que eu acho isso. A igreja, quando está numa localidade, ela tem que primeiro se preocupar com o entorno dela. Ou seja, eu estou inserindo no bairro do Recreio. Então, o que eu posso fazer para engajar os moradores desse bairro? Eu acho que essa deve ser a maior iniciativa de engajamento no entorno, talvez. Por que eu digo isso? Eu moro num prédio e, claro, eles nem devem saber que eu moro, que eu sou cristão ou não, mas eu chego lá e estou em cima. E, junto com isso, tem uns panfletos mal feitos, mal diagramados, algumas coisas de propaganda de pizza e tudo. E você pega uma revista dessa, poxa, eu chego depois do trabalho e quero fazer uma leitura, eu pego e, pessoalmente, leio a revista Elos. Então, eu chego e recebo tudo mais. Qual a distribuição disso? Porque é muita gente que mora aqui, sai distribuindo para todo mundo em casa. Talvez tenha alguém que frequente, mas não tem ninguém no meu prédio que frequente a Igreja do Recreio, que eu conheça, né? Que a gente, eu gosto de me confraternizar de vez em quando, a gente se encontra em reuniões e tudo mais. Mas como é que é essa distribuição e a tiragem dessa revista? Bom, a revista hoje, ela tem a tiragem de 10 mil unidades e nós fazemos uma distribuição um pouco diferente. A gente aproveita a revista para ser também um veículo missional. Então, metade delas, 5 mil unidades, são primeiras distribuídas à Igreja e os membros congregados podem pegar um número um pouco maior e eles usam isso, então, para começar uma conversa, para se aproximar de um vizinho, levar para abençoar um amigo e para a gente ser muito importante, porque o fato da revista vir com a credibilidade do relacionamento pessoal, isso é fascinante para a gente. A revista já vem sendo querida, né? Porque ela vira um presente. E outra metade, que talvez é essa que atinja a sua residência, é que nós providenciamos a distribuição nos condomínios do entorno. Que é sensacional esse tipo de visão. Que é assim, a nossa ideia com isso, não apenas fazer conhecida a Igreja, até porque você vai folhear a revista, você vai ver que a gente não foca na Igreja. Isso é uma coisa muito importante para mim e também para o pastor. A gente não quer fazer da revista uma vitrine da Igreja. A gente quer fazer da revista uma discussão sobre Cristo, sobre o mundo e como Cristo faz diferença nesse mundo. Então, você vai passar por diversas vezes. Às vezes a gente entra com alguma coisa da Igreja como se fosse uma propaganda, só parece que é mais um anunciante. É, como se fosse um anunciante. E a gente conversa sobre coisas na revista que, assim, são diversas. Eu lembro de uma edição que é uma matéria inteira falando sobre um seriado do Netflix. Aí pode até surgir uma discussão. Sensacional. Crente assiste Netflix? Gente, crente assiste Netflix. Se for bom, você continua assistindo. Se não for bom, você troca de canal, você desliga o serviço. Acho que eu lembro dessa. Não sei se foi Breaking Bad, se foi o Game of Thrones, alguma coisa desse ano. Foi Black Mirror. Foi Black Mirror, verdade. Foi essa edição mesmo. Essa edição aqui? Eu lembro dela aqui também. Acho que o princípio se encaixa muito com o que provavelmente a Rede Boas Novas começou, que é através da essência, né? A gente sempre busca o porquê. Por que a gente está fazendo isso? Porque a gente sabe é porque Deus nos amou. E aí a gente entra no... O que você vai fazer, então? A gente vai cumprir o nosso chamado. A gente vai... E com relevância, né, Ricardo? Por exemplo, aqui, cinema, Elísio, vocês dando comentários sobre filmes que estão... Eu acho isso aqui tão relevante. Porque é aquilo. André, os cristãos, o pessoal recebe e consome esse tipo de conteúdo, mas a gente está botando nos condomínios. Então, vocês querem uma opinião nossa sobre esse conteúdo, sobre essa música, sobre esse serial? A gente vai dar. Eu acho sensacional. Você ganha mais relevância e facilitação de conversa, de abrir um diário com as pessoas. E principalmente porque o Evangelho, ele não veio para confrontar estruturas apenas organizacionais, políticas, mas ele veio para confrontar o coração do homem. Então, assim, quando você não consegue chegar até o coração do homem, é difícil o Evangelho, às vezes, confrontar. E você cai dentro de, às vezes, um estereótipo de alienado, a pessoa que não faz parte desse momento. O que nós pretendemos com a revista não é dizer para as pessoas, tipo, olha como bonzinho nós somos, mas sim dizer, olha, nós vivemos junto com você, a Igreja de Cristo vive junto com você, mas nós olhamos as coisas que acontecem, as coisas ao nosso redor, de uma maneira bem diferente. Eu vou para um rápido intervalo. Com certeza, acho que algum leitor leu e depois foi para a igreja, vocês devem ter algum tipo de testemunho nesse sentido. Ah, eu li, eu vi propaganda também, vim conhecer. E eu quero também conhecer outras iniciativas de comunicação, que eu sei que vocês investem bastante em comunicação de qualidade, que eu acho isso sensacional. A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco eu volto. Diego e Ricardo continuam comigo. Eles trabalham na área de comunicação da Igreja do Recreio aqui no Rio de Janeiro e eu acho eles um case muito interessante e até uma boa ideia para igrejas ao redor do Brasil, líderes. Uma igreja local, ela necessita se comunicar com as pessoas ao redor, com o seu bairro onde está inserido. E não só para convidar para o Congresso, para evangelizar, mas se você conseguir iniciar uma conversa, um relacionamento de conteúdo, falando, vamos falar sobre cinema, vamos falar sobre economia, isso é muito bom. E com certeza você vai, claro, ganhar credibilidade e aceitação ainda maior. Eles, através de várias outras coisas, também fazem a Elos, que é uma revista impresso que eles distribuem gratuitamente. Isso aqui é caro, tá? Para você ver, assim, a gente trabalha em comunicação. A qualidade da capa, da gramatura do papel, o tipo de impressão, isso aqui não é barato. Então é um investimento muito alto. Eu imagino eu, ainda mais, a tiragem é 10 mil? 10 mil unidades. 10 mil unidades bimestral, gasto uma grana pesada para presentear a comunidade ao seu redor com conteúdo. Isso aqui faz parte de um planejamento maior de comunicação da igreja. Sim. Acho que o Ricardo também, que é videomaker, vocês investem muito, inclusive, a gente fez aqui com a Boas Novas, em parceria com a Igreja do Recreio, há um ou dois anos atrás, um seriado chamado Identidade. Seriado de 12 episódios. Olha, produção muito boa. Usaram aqui também alguma estrutura nossa de filmagem, mas a maioria foi fora. E nós colocamos no ar duas vezes, a primeira temporada, que tinham 12 episódios, a gente pegou e depois a gente reprisou ela durante o ano de 2015, se eu não me engano. E parece que tem alguma coisa acontecendo agora, que é o Fora da Caixa, a gente está conversando ainda, mas existe muita produção de qualidade feita lá dentro, para comunicar de várias maneiras diferentes. É, o Identidade, como você falou, é um... Foi sensacional aquele seriado. É um produto muito legal e, assim, até hoje a gente recebe ainda feedback disso, gente perguntando, cadê a continuidade, quando é que vai passar, quando é que vai passar de novo, porque eu tenho mais gente para mostrar. Tem que passar de novo, a gente digitalizou, cresceu agora a rede, é uma coisa que eu estou conversando com o pessoal lá. E agora vai passar em HD, né? Em HD, em Rio de Janeiro e São Paulo, digital, né? O novo canal São Paulo, agora um canal que alcança 22 milhões de pessoas. Acho que é um público muito interessante, mas isso eu acho que é parte, que é algo sensacional, a igreja faz, televisão faz, como é que é, é uma novela. Como assim? É muito parecido com revista. Não, não. Embora, claro, eu imagino que... E acho que é necessário o programa com a mensagem, com pregação, mas não se atém a isso. Isso que eu acho legal. É uma visão um pouco diferente de como eu passo o meu conteúdo de igreja para as pessoas. E de maneira muito prática, né? A gente tenta sempre inovar nessa questão do formato, porque é muito interessante quando você simplesmente atrai o público, seja ele qual for. E, ao passar do tempo, existem alguns formatos que, eu não posso dizer que estão desgastados, mas já são consolidados. Sim. Então, às vezes você vai trocando de canal, você vê que troca a pessoa e não troca, às vezes, até a mesma forma visual, né? Eu de formação sou designer, então o visual para mim é muito importante. Para a gente é muito. Exatamente. A gente pensa que não, mas tem uma coisa que eu acho que é até bíblico. Eu já preguei uma mensagem sobre isso. Às vezes, o meio é a mensagem. Deus era muito assim. Deus podia falar com todo mundo. Uma vez, Deus era um arbusto que pegava fogo, mas não consumia. Aquilo, ele não podia falar nada, mas se tivesse um arbusto pegando fogo sem consumir, já passa uma mensagem. A gente pensa que não, mas uma pessoa que está zapeando ou está vendo alguma coisa. Por exemplo, o que me fez passar num prédio e pegar essa revista? Eu falei, caramba, grosso, qualidade boa, papel bom. Eu vou ler. A gente pensa que não, mas o meio comunica também. É verdade. O que a gente valoriza muito é a criatividade lá. A gente conversa até com o pessoal, com os servos, que Jesus era a pessoa mais criativa que existiu. Demais. Acho que tem coisa melhor do que ensinar que ele é o pão da vida, multiplicando pães para os discípulos. Eu acho que... Então, a gente procura... Lá tem um lema que a gente tem, que é criar experiências únicas para a glória de Deus. Então, o que a gente vai fazer para criar essas experiências? Então, existem revistas Elos que vão estar em escritórios, vão estar em consultórios. Já vim em consultórios. E a pessoa vai parar para ler. Pô, hoje é quarta-feira, tem uma devocional aqui de quarta-feira. O que é isso aqui? Eu vou ler isso, né? Então, talvez naquele velho costume que a pessoa tenha de ler um horóscopo do dia, talvez ela vai se dar de cara com a palavra, né? De Cristo. Então... Que é viva, né? Sabe, eu volto a tocar em um ponto que eu acho sensacional do que vocês fazem, dando parabéns. E repasse esse abraço para todo mundo da comunicação. É vocês se comunicarem de uma maneira diferente e relevante, né? No momento que a gente conversou, o pastor Wander, o Reginato também, que é um grande amigo meu pessoal, que naquele momento do Identidade estava muito envolvido. André, a gente quer fazer um programa. Eu imaginei, poxa, tá bom, vou demorar para botar o programa. O pastor Wander, dando mensagem, não, não, a gente quer fazer uma novela. Eu falei, nem eu faço novela, com toda a estrutura que eu tenho, porque novela é caro, é difícil, é preparação de ator, é roteiro, é fotografia, a edição não é algo fácil, né? A edição foi feita aqui dentro, então a gente acompanhou, a gente montou uma edição aqui dentro para poder acompanhar tudo isso. Mas eu acho muito legal que Deus está levantando pessoas com esse tipo de cabeça. Olha, vou pregar o Evangelho, mas vou pregar de uma maneira relevante, porque o brasileiro gosta de novela, vamos falar a verdade? Ok, nós somos crentes, eu gosto de pregação, mas o pessoal gosta de novela. Por que a gente não faz novela? Que é até algo que eu falo para muitos telespectadores e semeadores nossos. Meu sonho aqui na Boas Nossas, sonho, é fazer novela. Só que, meu irmão, eu estava vendo, você fala, ah, por que não faz, que nem a Record? A gente está fazendo agora, não, o Desmandamento, qual é o nome da novela nova? O Rico e o Lázaro, se eu não me engano, eu vi uma reportagem atrás, 450 mil por episódio. Pô, 450 mil eu me mantenho um mês aqui, mas eu falo por episódio. Mas se eu tivesse dinheiro para fazer investimento, eu faria, porque eu acho que a melhor maneira de transmitir uma mensagem no Brasil é através de novela ou dramaturgia, ou cinema, ou filme. Então, assim, gente, parabéns. Fora a revista, vocês têm novela, têm outros pensamentos, já chegaram a fazer televisão também há um tempo, aí continuam fazendo? Nós fizemos, durante um pouco mais de um ano, fizemos um programa de TV também, bem focado na pregação da palavra, chamava... Que é necessário, aquilo que eu estou falando. E matinal, chamava Manhã com Deus, era uma palavra inspirativa logo pela manhã. E hoje, assim, a gente está se experimentando nessas canais digitais que surgem com as mídias sociais. Sensacional. A gente se esforça para ter o nosso culto, feito a transmissão ao vivo pela internet, mas também trabalhar com esse conteúdo durante o mês. A gente vai vendo como o alcance dessas mensagens que em 40, 50 minutos são pregadas ali, depois elas viram milhares de minutos assistidos na internet, no YouTube, no Facebook. Assim como pegar parte desse conteúdo também, cruzar por essas plataformas, de forma que a gente consiga chegar, algo para as pessoas que a gente, às vezes, não vai ter o alcance por ser local. Claro. E a gente começa a ver hoje, assim, como que Deus tem nos possibilitado e nos garantido a oportunidade de alcançar a gente. A gente viu até um pouco antes, num programa anterior, um missionário que vai aos navios, aos portos para... Teve um programa, um iraniano, ele veio do Irã como refugiado, ele fala assim, ó, no porto tem muita gente, eu vou até Arubá, que está todo mundo ali. Ou seja, as nações vêm... Vem aí, ele não precisa ir às nações. O planeta inteiro vem pela internet. O planeta inteiro vem pelas redes. Então, assim, a gente precisa aproveitar isso. E a gente tem se esforçado para isso. Garantindo uma boa qualidade, assim, em motivar e inspirar a nossa membresia, os nossos congregados, mas também alcançar as pessoas mais distantes, principalmente com o vídeo. Parabéns, parabéns pelo trabalho de vocês. Deus continue usando vocês na criatividade, excelência e qualidade de tudo que vocês fazem. Obrigado pela presença de vocês. Obrigado, André. Um abraço para todo mundo lá da Igreja do Recreio. Pode deixar. Muito obrigado pela sua audiência. Deus te abençoe e até o próximo Boas Novas Noir. Tchau, tchau. Tchau, tchau.